Essa é a final, eu queria fazer um pedido Quem tá um pouquinho acanhado, mais distante Costa, soma um pouquinho, soma um pouquinho Pra dar aquela vibe mesmo, aquela vibe Aí, aí, fecha Pode fechar, fica à vontade, rapaziada Pode vir, vem, 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 vem Só não fiquem na frente da câmera, por favor, mas vem Aí, rapaziada Vem mais, vem mais, vem também, costa aí pra cá, peraí Cê é louco, fico Essa é a brava Família Tô muito feliz mesmo Já começamos o ano com o pé direito De fato DJ Puck, tá preparado? Cara pra mim, DJ Aê Dois gordos na voz Mão pra cima, rapaziada Daquele padrão DJ Puck Mate esse cara no trap 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 Só que é inevitável, cê vai ser vice-campeão, cê vai ser sovasco Eu sou PSG, sou M com a P Caruga ninja, volta pro seu casco Ei, sabe neném, como é que eu faço? Em piada, cê vai se tornar Volta pro seu casco, faça um favor Cê vai me dar piada, geral vai cascar Aprende como eu faço, camarada Que contra a certeza você é só o retardo Esse é o Bruninho Também é o Bernardinho Aqui junto com a São Bernardo Cê era meu camarada Por toda a certeza Melhor cê pedir socorro Hein, tchau Melhor cê correr pra São Bernardo Eu que só estiro um cachorro Olha como eu faço o meu truta Tendo a certeza que você não vale nada Ainda faço Até porque São Bernardo Carrega uma xícara e eu te quebro o prato Fraco Fraco Assumo isso Vai progredir Cê chegou na final Geral com certeza vai ter que aplaudir Mas cês repararam que aqui Tem um MC completo Que acabou de espancar Esse semi MC Vou pra cima Vem Amorão Isso é a batalha central Amorão Isso é a batalha central Amorão Isso é a batalha central Humildade é essência O respeito é fundamental Desculpa meu parceirinho Não sou nada que cê disse Por isso o lugar de vice Deixo pra você Porque infelizmente vai perder Você é gordo Toda hora Não tem pra onde correr Um álbum fácil Acerto eu faço Por isso meu parceiro Cê tá ligado Esse é improvisado Desculpa se é pior na minha frente É que eu tô de bloco Acerto o bem de olho fechado Pula na bala Vamos ver como cê rala Cê tá ligado mano Que pra mim você é um zé Tá falando muito Porque agora Depois dessa gordil Infelizmente vai parar Embaixo do pé Como que é Cê fala que eu sou tartaruga Pra você agora Que eu trago a resposta Pode me chamar de tartaruga Vou celebre Campeonato Até em casa Eu levo as minhas nas costas Certo rapaziada Votação Quem gostou das imas Do dois gordo Barulho Quem gostou das imas Do Bruninho Barulho Um a zero Bruninho Bruninho terminou Volta DJ Pook Deixa eu puxo De novo Faz a pose Olha o flash Mate esse cara no 3 Mate esse cara no 3 Faz a pose Olha o flash Mate esse cara no 3 Mate esse cara no 3 Joga função de trap Cê tá ligado Passa que eu vou ter que te bater Foi um a zero Infelizmente vai ser dois a zero Pra combinar com você Zero Dois gordo Pode parar É o CEP Só que infelizmente Cê não manda bem Pode ter Eu te mando uma dose de R.A.P Como eu faço? Isso não é fácil Cê tá ligado mano O que agora eu vou dizer Combinei a rodada dos dentes Tanto faz pra mim Mas tem você Você veio emocionado Só que você nessa gai Veio todo emocionado Reboloso E acabou montando de costa Para trás Sabe como que é Essa é a verdade Vou ter que dizer É a verdade na cara Que eu tenho Ninguém tem coragem Pra falar Só que infelizmente Não dá pra você Cê tá ligado Pra sua casa Vai voltar Aí reizinho Levanta a bunda Que eu tô vindo com a pebre Pra tirar do seu lugar Dois gordo Tá maluco Vem dois gordo Demorou 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 Vai dois gordo Demorou Demorou Vem Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Quem sempre tinha de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Quem sempre tinha de bandido Eita aí Ei ei Ah Ei ei Ah Ei ei Ah Ei John Não demorou Como é que eu bato Nesse cara Pega total certeza Como eu faço Porque você falou Que eu sou lebre Só que vem cá lebre Central é minha casa Tô te matando No casebre Bate no trapiche Sacima é feia Já matou Nós gordo pedro bala Próprio capitão da meia Só pra você entender Como é que eu faço Tenho a toda certeza Que na sua bunda Com certeza Eu lanjo o zute Vocês repararam A pergunta do Chicago Cruz Só que eu não sou doro Nós gordo é o próprio mamute Ae John Só pra você entender Como é que eu bato Com toda certeza Que certeza Que eu salto minha voz Sou o próprio mamute Atropelando a era do gelo Ae esquilinho É isso que eu represento Aqui é nóis Terceiro 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 Para aí pô Já tirou Você é louco pai Ae Satisfaction total Bruninho na voz DJ Puck Tá maluco Solta meu mano Geral com a mão pra cima Vem Geral 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 Bate esse cara no trap 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 Capitão Jack Capitão de areia, como assim? Uma ideia feia, cê tá ligado, passa aqui Agora eu vou falar, me chamo de Luffy, sou o capitão do mar Essa que é a verdade, cê pode vir, meu amigo Porque agora cê tá ligado, eu te digo Infelizmente eu vou ter que bater, cê não tá ligado, mano Porque agora cê pode tentar, só que não vai correr Era quatro, só que sinceramente nem sabe contar Fala de Luffy, você vai embora, punta da certeza numa lufada de ar Cê reparou que os caras falaram que o bordão é bilingue Na minha frente você já toma queda É língua, meu bilingue, pelo amor de Deus Cê tá falando português e também várias merda Sai daqui, olha como eu bato nesse cara Filho, cê vai correr, não vai ter bronze Até porque cê vem do PSG, só que na sua frente tem a própria... É o Torre Torre, como assim? Você é bobo, tô falando português de várias merda Dois gordo, dois gordo, dois gordo, dois gordo Essa verdade, meu bata, cê tá ligado, que essa é a proposta Desculpa, vai me trazer dinheiro, vou pisar em você, porque você é bosta Ei, cê separaram o que ele falou, com certeza que eu ouvi Falou três vezes meu nome, ganhei a última central Pra o Red Trek aqui, é o Aplimente Falou três vezes a mano com dor da cerveza Para, camarada, você já escutou o BK? Você só tem o desgosto, cê quer me matar quando o rei morre O mercado vai morrer, que eu sou no brosto Olha lá, manda aí, vou lançar daqui a pouco, peraí Aí, vamos pra votação Quem gostou das imas do Bruninho faz barulho Quem gostou das imas do Dois Gordo faz barulho Vai de novo, faz mais um, faz mais um de grito Não, só mais um, só pra, tipo assim, só pra tirar Só pra tirar a dúvida mesmo Não, não é um round, né tio, mas é uma votação Barulho pro Bruninho Barulho pro Dois Gordo Aí, tio, eu continuo na dúvida, mano Aí, pro estado do campeão, fique Alfonso Sinceramente, mais uma vez na final Pra todos vocês, eu represento em meu talento Mas independente da vitória, independente da bolinha Valeu pra mim muito esse reconhecimento Eu tenho falar pra você, independente, eu rima chique Que eu sempre achei no beat Ganhei o Afropira, ganhei a central de novembro Essa é a terceira vitória, Dois Gordo fez match trick Eu te avisado, isso daqui só foi confirmado Isso daqui é um fato consumado Eu não tô tão chato, mas não fica chateado Tô pedra num sapato, não cumpre até falado Prestalinho do campeão, deixa só eu dizer Que nunca na certeza a última rima eu consigo Independente, eu sempre colo sozinho Mas enquanto é nas batalhas, eu já fiz vale amigo Mano, sinceridade de coração Admiro você pra caralho, até seu trabalho Com esse red tick pode aproveitar Liga lá na Globo, já pode música no Fantástico Porque é o meu amigo, cê tá ligado Meu mano, o bagulho é louco E eu vou te dizer, desejo todo o sucesso do mundo para você Embora o mundo você já seja, tá ligado né Porque é dançado, não tem nem como zoar Porque o bagulho é louco, eu vou te falar Aê, essa é a verdade Obrigado por ser você, é o estímulo de todos os vários menores Na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental Na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental